Desce do céu agora, uma luz a me guiar. Faz do meu coração um lago doce para ser seu lar, refletida em seu espelho, ora aí eu, Oxum vem me iluminar. E não há maior tesouro do que ver Oxum bailar, toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar. Nas margens de um grande rio, aonde nascem os mais lindos lindos, Ela se banha e o sol empresta seu calor, vestindo raios dourados, Oxum se enfeita de amor. E não há maior tesouro do que ver Oxum bailar, toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar. E não há maior tesouro do que ver Oxum bailar, toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar. Ora aí eu, minha mãe Oxum, aí eu Oxum... Oxum bailar, toda coberta de ouro, seus olhos vão encantar. Obrigado.